Você aí quer empreender, mas ter tempo também para a família, para o lazer, então acredito que as franquias home office podem ser uma ótima opção a você aí. E claro, uma das grandes vantagens que existe no modelo home office é porque elas são mais baratas, porque não precisa montar estruturas físicas, você vai atuar normalmente dentro de casa. Eu separei aqui cinco franquias home office, para que você conheça tudo sobre elas. Olá, eu sou Henrique Mol, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o encontro e sua franquia. Neste canal eu falo sobre franquias, o mundo no qual eu sou apaixonado e quero transferir aqui para você muita informação, várias opções que existem dentro desse nosso mercado. Então você aí que quer informações, quer se abastecer, quer nos ajudar a tornar esse canal mais conhecido Brasil afora, se inscreva, mas se inscreva mesmo no canal, ative o sino, porque toda terça, toda quinta, 11 horas da manhã em ponto, eu lanço vídeo novinho por aqui. A primeira marca que eu coloco aqui chama 2share, onde ela tem como foco vender serviços de multi-propriedades e serviços de férias. Funciona da seguinte forma, você consegue comprar uma fração do hotel, aonde você tem direito a duas semanas por ano de hospedagem naquele hotel. Na prática, um imóvel pode ser compartilhado entre vários donos, aonde cada dono compra uma fração daquele imóvel e claro, tem um benefício de utilizar. É um modelo bem legal, aonde o franqueado pode atuar no modelo home office, tendo aí de flexibilidade de horários, baixo investimento e alta rentabilidade. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total para montar uma operação vai girar em torno de 30 mil reais, aonde as taxas mensais, os royalties, ele é de 1 a 2% sobre o valor geral de vendas, aonde tem uma taxa de propaganda que não é cobrada no modelo de negócio, com faturamento médio de 150 mil reais, com uma rentabilidade média de 60% sobre o faturamento. O prazo de retorno do investimento vai girar em torno de 12 meses. A segunda marca que eu coloco aqui é a boleria, essa que é a primeira franquia no Brasil em serviços de self-service de bolos. Esse é um negócio onde o franqueado vai prestar o serviço em montar e desmontar a máquina de confeitar da empresa. E esse processo de confeitar tem três etapas, primeiro escolha do bolo, depois o recheio do bolo e depois também tem a decoração desse bolinho que vai ser servido ali ao cliente. O cliente também ele pode alugar essa máquina da boleria para aniversários, eventos corporativos, festas, escolas e várias outras possibilidades que existem para dentro do negócio. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total para montar uma operação vai girar em torno de 45 mil reais. As taxas mensais, os royalties, eles são de 7% sobre o faturamento, a taxa de propaganda ela é de 2% sobre o faturamento. O faturamento médio vai girar em torno de 20 mil reais, onde você tem uma rentabilidade média em torno de 30% sobre o faturamento. E o prazo de retorno do investimento vai girar em torno de 10 a 18 meses. A terceira marca que eu coloco aqui é a Quisto Corretora de Seguros, essa que tem mais de 90 soluções comerciais onde o franqueado pode atuar, então vai desde seguro de carro, plano de saúde, seguro de vida, consórcios, financiamento, várias soluções com mais de 30 seguradoras parceiras para que o franqueado possa comparar encontrando a melhor solução ao cliente. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total, ele vai girar em torno de 17 mil e 600 reais, que já está incluído a taxa de franquia e o capital de giro. As taxas mensais, você tem um royalties fixo de 200 reais por mês com uma taxa de propaganda de 150 reais. reais, o faturamento médio vai girar em torno de 50 mil com uma rentabilidade média de 13% sobre o faturamento e o prazo de retorno do investimento vai girar de 6 a 18 meses. Antes de falar das próximas marcas que eu preparei aqui, vai lá o meu convite novamente falando da feira virtual de franquia, se você aí está buscando franquia, quer saber mais sobre várias opções que existem dentro desse nosso setor, uma ótima oportunidade, você de casa se conecta com franqueadoras através de uma videoconferência onde a franqueadora vai te dar todos os detalhes. Acesse o site agora e não perca essa oportunidade da feira virtual de franquia. A quarta marca que eu coloco aqui é a Premia Pão, essa que é especialista em publicidade em saquinhos de pão. E aí o papel do franqueado é de prospectar anunciantes daquela região para que possa vender anúncios que vão ser veiculados no saquinho de pão e buscar parcerias com as padarias para que a padaria distribua esse saquinho de pão aos seus clientes de uma forma gratuita. Então é um modelo bem legal, cooperado de mídia, baixo investimento pelo anunciante, tem aí alto potencial de ganho e claro, baixa necessidade de estrutura por parte do franqueado. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total ele vai girar em torno de 10 mil reais, onde você possui taxas mensais, os royalties, ele gira em torno de 510 reais por mês e a taxa de propaganda ela não é cobrada. O faturamento médio vai girar em torno de 12 mil e 900 reais, onde se tem uma rentabilidade média de 40% sobre o faturamento. O prazo de retorno do investimento vai girar em torno de 1 a 6 meses. A quinta marca que eu coloco aqui é a Homo Passa Fácil, essa que é uma rede especializada no serviço de passar as roupas. Eles possuem um aplicativo, onde esse aplicativo ele conecta clientes que precisam desse serviço aos seus franqueados, que vão passar essas roupas desses clientes. O franqueado não precisa se preocupar nessa logística, de buscar e entregar as suas roupas que ele prestou o serviço. Então vai focar naquele serviço. A Homo possui um projeto de retirada e entrega ao cliente, distribuindo ao franqueado mais próximo, conforme aquele cliente que tem interesse nesse serviço. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total para montar uma operação é de 12 mil e 300 reais. Os royalties, eles são de 20% sobre o faturamento, onde você tem uma taxa de propaganda que não é cobrada no modelo de negócio. O faturamento médio vai girar em torno de 6 mil reais e o prazo de retorno do investimento em torno de 12 meses. E aí, gostou das opções que eu coloquei aqui nesse vídeo? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo todo o link das marcas. Se você se identificou com o modelo de negócio, quer mais informações, a franqueadora vai te dar essas informações. Basta você entrar em contato com elas e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui também um artigo que eu preparei para você aí estar lendo, tá? Um franquio de... Eu deixei aqui para você um artigo falando de franquias baratas para você, né? Que barata, velho? Aqui a Home Office. Não era barata mesmo. Vamos lá! Eu deixei para você uma franquia barata. Um artigo aqui na descrição do vídeo. Tá, gente? Vai lá. Na descrição do vídeo eu preparei um artigo. Eu não embolei no artigo não, tá? Só estou embolando falando aqui agora. Eu deixei lá esse artigo para você ler. Franquias baratas para que você possa trabalhar em casa, tá bom? Deixo aqui também do lado um vídeo falando também de franquias baratas. Vai lá e confere esse vídeo.